Música Após uma denúncia anônima sobre hidrantes e equipamentos de combate a incêndio e pânico do hospital municipal que não estavam funcionando, a nossa equipe de reportagem procurou a direção do hospital para falar sobre o assunto. O diretor nos informou dos sete hidrantes instalados no hospital municipal, apenas dois estão inoperantes. Procuramos o bombeiros militar aqui da cidade de Rolim de Moura para dar informação a respeito dos hidrantes do hospital municipal. O responsável aqui da vigilância e da fiscalização nos informou que o hospital ainda não apresentou nenhum laudo para eles e nem para a população. Está aguardando, pois a engenheira esteve aqui e falou que vai ter algumas mudanças no projeto de brigada de incêndio e pânico do hospital. E assim que estiver prontas essas mudanças, vão trazer o laudo aqui e informar que está tudo ok ali no hospital. Tchau! Tchau!